Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje fomos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos que ele chamou de cela, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós seres humanos temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10 mil células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um destes tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ah! Antes que eu me esqueça. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se inscreva no nosso canal. E confira também nossas postagens nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.